No mês de junho e no mês de julho já não há necessidade de efetuar a cultura de mudas na estufa porque todas as culturas já podem ser efetuadas nos locais definitivos. De forma a aproveitar um pouco a estufa, o que eu neste momento tenho aqui na estufa são pepinos, tomates, também tenho algum feijão verde, as acelgas, as acelgas começam-se a notar que sofrem um pouco com o calor também tive um pouco de alfaces, mas as alfaces acabam por se dar melhor no exterior. Na estufa ainda tenho algumas alfaces, as alfaces acabam por se dar a dar melhor no exterior do que aqui no interior da estufa porque as temperaturas são bastante altas. Em relação aos pimenta, os que aproveitei e deixei do ano passado não tirei grande vantagem em tê-los na estufa porque os pimenteiros que tenho na terra já estão a dar e aqui pouco se desenvolveram. Vai-se aproveitando para ter alguns tomates. Estes tomateiros foram capados para que pudessem crescer mais e aproveitar melhor o espaço. As acelgas não se desenvolvem tão bem aqui dentro, nesta altura, como no exterior, não é possível comparar. Os pepinos estão-se a desenvolver muito bem aqui na estufa. Verifica-se que o clima e as temperaturas estão a ser propícias ao seu desenvolvimento. Também ainda tenho aqui o feijão de trepa e mais uns tomateiros. Outro pepineiro. Está-se a desenvolver bastante bem. Agora só falta é dar pepinos. Também os pinafres continuam a desenvolver-se muito bem aqui na estufa. Talvez também pelo facto de estarem no canto mais sombrio da mesma. Tchau.